oi gente tudo bom com vocês hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caneta né como vocês viram boa para vender para presentear é uma ótima opção né bom vamos precisar de caneta a caneta que eu uso ela tem este buraquinho aqui ó furinho na tampa porque eu uso para passar o fio então acho que convém melhor bom vamos para os materiais é a caneta cola instantânea eu não eu não uso cola de silicone pois demora para secar cola instantânea tem um acabamento bem melhor vamos precisar de fio de seda de 1 milímetro bom eu não sei a quantidade do fio de seda que a gente vai usar porque assim eu coloco as miçangas diretamente no fio e eu vou enrolando na caneta então não sei o certo a quantidade que eu uso vamos precisar também das miçangas né é para essa aqui agora eu vou usar essas miçangas aqui né mas eu tenho outras de outras cores também mas a cliente pediu esse então vamos fazer isso vamos precisar da tesoura e vamos precisar de uma régua minha régua tá bem feiosa né ela já é uma idosa né régua idosa e também eu separei aqui algumas miçanguinhas deixa eu tentar pegar aqui vou tentar mostrar para vocês sem derrubar essas miçanguinhas aqui ó essa aqui que eu vou usar para o final bom essas daqui ficaria bem mais bonita a caneta se a tampa fosse azul mas não tem ou se a tampa fosse rosa mas eu to peço bom agora vamos começar aqui ó vou pegar o fio de seda como eu já separei aqui as miçanguinhas mas eu vou mostrar para vocês tá tudo certinho aqui deixa eu botar aqui ó o nome dela é Jamássia primeiro eu organizo assim organiza assim certo daí agora eu vou ensinar como é que se passa no fio você não vai passar no fio assim do do primeiro você tem que passar de trás para frente se é que vocês estão entendendo ó você ajeita o nome da pessoa direitinho né ao invés de começar da esquerda para direita você começa da direita para esquerda ó sim vai parecer estranho mas é assim mesmo ajeita 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 pronto e pronto terminado daí assim de trás para frente pode parecer que tá errado mas confia que não tá agora e agora a gente vem aqui com a caneta né como vamos fazer isso pegar aqui a cola vai pingar um pouco aqui em cima e aí e daí agora a gente começa aqui ó e aí a e o e e e e e o e e E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom, já quase terminei. Agora só falta a última letra. Eu dou aqui uma volta. Duas. E daí aqui comigo. Três. Aqui, ó. Contando aqui dessa aqui que tá passando na linha. A gente conta um. Um, dois, três, quatro. Certo? Quatro. Uma volta. Cinco. Daí agora a gente coloca a última miçanga aqui. Pronto. Bom, tá parecendo meio troncho, mas a gente vai terminar porque, né? Está, tipo, está assim, eu acho. Tchau. Tchau. Aqui pra baixo eu deixo um centímetro. Um centímetro e meio. Porque pra passar a tampa, né? Aqui, ó. No final eu vou pôr aqui um pouco de cola. Tchau. 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 Agora eu vou pôr mais cola, um monte de cola, um monte de cola. E vou colocar o pontão. Aperta bem, hein? Agora aqui na outra ponta a gente vai pôr as moçadinhas. Daí agora eu vou pegar a tampa. Vou passar aqui, ó, por dentro. Vou até sair do outro lado, tá vendo? Pra sair do outro lado a gente dá um nó. Vem na pontinha. Um já foi, agora dá outro nó. Um pouquinho, um final. Então gente, a caneta ficou assim, como vocês estão vendo, né? Ó, super linda. Eu vou que não perdi a tampa, né? Se vocês quiserem usar a tampinha da caneta, da cor do fio, daí também vocês podem colocar a cor do fio que você quiser, a cor do fio que a cliente, ou o cliente pedir que fique a coisa mais linda. Daí um exemplo, a caneta é azul, você põe os acessórios azuis. A caneta é verde, põe os acessórios verdes. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do meu Instagram. Na verdade, o Instagram da minha lojinha. Mas aí qualquer coisa eu vou deixar o meu pessoal e eu vou deixar o meu da lojinha, que eu sempre tô postando coisas lá. E eu vou tentar trazer mais vídeos pra vocês aqui pela correria do dia a dia. Mas eu vou assumir esse compromisso e vou trazer vídeos novos pra vocês. É isso gente, curte o vídeo, compartilha, né? Quem quiser encomendar e comprar na lojinha também pode comprar, viu? Obrigada por ter assistido até aqui, beijos!